Oi, todo mundo! Hoje eu trouxe um vídeo diferentão e Tumblr aqui pro canal Inácio e Debbie Que saudade dos vídeos Tumblr! Eu sei, gente, vocês têm pedido muito pra eu trazer de novo esse conteúdo pro canal, faz o quê? Meses que eu não faço, eu fiz um esses dias, vocês pediram muito pra eu fazer de novo, então eu trouxe Hoje eu tentei passar 24 horas do meu dia, lógico, se o dia tem 24 horas, pode ser 24 horas do meu dia Sendo uma garota Tumblr, pelo menos tentando ser Tumblr, já vou avisando que não deu muito certo Vocês vão ver o decorrer do vídeo Lembrando que eu sei, Tumblr é o quê? Uma rede social? Eu sei, meu anjo! Isso aqui é só um vídeo? É só uma brincadeira? Não te estressa? Não gosta do vídeo? Vai, ah! E pra quem gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa o like se esse vídeo atingir 10 mil likes Eu trago mais desses vídeos divertidos pra vocês Já me segue lá no Instagram, eu sou ssdeb Todos os dias eu posto fotinhos Tumblr Não são Tumblr, assim, a gente tenta, né? Tô tenta e eu tô te esperando por lá Ah, gente, tá rolando sorteio também no meu Instagram, então quando vocês entrarem lá, vocês vão ver a foto do sorteio Tá muito legal E o último recadinho é que eu tenho um canal de vlog Vocês pedem muito pra eu trazer vlog pro canal, mas eu tenho um canal só disso Eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra vocês assistirem, acompanharem e se inscreverem Que tem muitos vídeos legais lá E hoje vai sair um lá também, de noite Só pelas oito Acho que é isso, né? Acho que é isso Então enxerga e explora lá Vamos ver esse desafio Vamos ver esse vídeo E agora eu acordei É umas sete e dez Sete pontos agora E eu vou tomar banho Porque o que acontece? As meninas Tumblr Elas são cheirosas, de certo, né? Não sei, nunca cheirei uma Mas eu acho que elas são cheirosas Elas cuidam da pele Eu comi muito Gente, eu comi muito chocolate Agora em Orlando eu comprei muito doce Então, nossa Eu tô me entupindo de chocolate Então com certeza Essas espinhas são resultado disso Então eu vou fazer Uma limpezinha de pele Vou fazer uns cachos no cabelo Vou tomar banho E a gente também vai fazer fotos hoje Fazer umas fotinhas Tumblr Porque eu acho que as meninas Ambre Fazem fotinhos Tumblr All the time Então eu vou arrumar essa cama E vamos lá Quando eu tô esperando isso aqui, gente Secar, tá Não tá tão seco assim, não Eu tô bebendo bastante água É uma coisa que eu já faço no dia a dia Bebo bastante água E também estou com a minha cinta Eu vou tentar colocar vocês aqui Vamos ver se vai dar certo Ó, gente Essa cinta aqui que eu tô usando A minha é a PP Que é da Lady Gal, né filha? Ah! Gente, vocês estão bem? Oi, 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 oi Tô aqui na... Não está conformada Que vocês estão... Um arranhador dela A máscara aqui no queixo Já tá bem sequinha Mas aqui ainda tá grudentinha Tô que eu nem falo mais Não consigo rir Então vamos para a maquiagem Eu já fiz a minha sobrancelha aqui E seguinte Eu vou fazer uma maquiagem Bem pesada na pele O olho eu vou fazer bem leve Talvez eu faça uma boca vermelha Pra ficar um pouquinho de jeito diferente Porque às vezes elas fazem isso Mas assim, gente A pele vai ficar bem trabalhada Porque eu tô com muita espinha Porque eu tô comendo... Nossa, eu não tô comendo muito chocolate Eu tô virando o chocolate, né? O choquito Nunca tive tanta espinhaça na minha vida Quando eu tenho é uma que outra Mas tudo bem Agora eu vou passar a make E eu vou mostrar pra vocês Alguns pedacinhos E daqui a pouco a gente já vai sair Pra fazer os... As fotos Eu coloquei um croppedzinho Depois eu posso pra vocês Este lookinho Vou fazer alguns looks diferentes E a gente vai fazer Umas fotos aqui dentro de casa Umas fotos na rua Mas primeiro a gente vai fazer na rua Porque já são... Que horas já são? Seis... Seis não Dezesseis e seis Ai, não sei mais se eu sabia as horas Mas vamos para maqui... Asso Hora do cabelo Vou fazer Babyliss Eu poderia fazer Miracurl, gente Mas eu acho que o efeito do Miracurl com Babyliss Fica bem diferente E o Miracurl fica mais cachinho Com Babyliss eu consigo fazer o efeito que eu quiser É mais cacho, mais onda Então eu vou fazer umas ondas Eu tô fazendo com mechas bem grossas E vamos ver o que vai dar, né? Espero que fique bom Porque meu cabelo tá sujinho Porque eu lavei ontem Mas se ele tá limpo, gente Ele não pega a Babyliss Não pega nada Não pega cacho Então... Mais sujo mesmo A gente passa o quê? A gente passa um champuzinho a ser Mas vocês vão ver aqui na foto Nem no vídeo, né? Ou no vídeo, percebe? Conta aí Gente, o cabelinho ficou assim Olha como fica lindo E ele vai soltando Ao decorrer do quando eu fui me arrumando Falta indo batom E agora são... São 5h28 E o tempo tá assim Gente, isso aqui é a Golden Hour Ficamento aqui embaixo Garota Tumblr Que eu vou dar like no teu comentário Porque o quê? Tu deve ir na descrição do coração Tu dá o quê? O comentário mesmo Que dá o coração seu É tipo a melhor hora pra se fotografar Porque a gente consegue captar a melhor luz do sol Aqui na minha casa Eu tenho essa cortina aqui, ó Ela bloqueia a luz Mas não bloqueia totalmente, sabe? E aí dá essa luz Se eu descer um pouco mais Pega mais a claridade da rua Olha a diferença Olha isso aqui A gente tem que correr Porque daqui a pouco já vai escurecer Não vai ter mais luz lá embaixo Pra gente fazer as fotos Então bora Nós viemos fotografar numa quadra Que eu acho que é bem um tambor assim Coloquei esse casaco de moletom Eu tô com um cropped e um short Depois eu vou mostrar direitinho o look pra vocês E ó, gente O céu como é que tá? Isso tá assim O sol, o sol tá indo E uma dica muito legal Tá vendo fotos de meninas Tão duras de verdade, né? Consegue pegar a inspiração Tanto de look Quanto de pose E locação A gente vai fazer algumas fotos com o celular Mas o celular tá acabando a bateria Porque a gente é muito burro E a gente vai fazer então com a câmera Cadê o meu amor? Então a gente vai fazer com a câmera Mas assim, gente Façam com o celular É muito mais fácil Muito mais prático Já edita e já posta no Instagram É porque realmente A gente não carregou Dois momentos Então vamos lá Conseguimos ali, ali A luz ainda tá boa Mas pra foto vai dando uma escurecida E a gente gostaria de fazer em outros pontos Mas ó, fica a dica aí Até no teu condomínio Se tiver quadra de esportes Dá super pra fazer Eu vou deixar o resultado Agora pra vocês Das fotos que a gente fez Se hoje não vamos dormir Baby Hoje não vamos dormir Celular carregado Mesmo Então, não sei como a gente pode fazer Tá aí mesmo? Como tu tá assim? É assim? Fundo pra lá eu queria Eu acho que fica mais Tá Ai, deixa eu ajeitar a cadeira Nós não queremos banheiro aparecendo Não é mesmo? Afinal, as meninas também não fazem xixi Nem cocô Senão o banheiro não pode aparecer Acho que por isso mesmo Que eu não sou uma menina tumblr Que a almofada tá Que xixi Após o... Que ano incidente tumblr Ela quebrou meu cacto Tudo bem, né? Agora eu não sou uma menina tumblr completa Tem mais um cacto Então a primeira foto A gente vai tentar fazer A primeira foto dentro de casa Com uma almofada Vai deixar o seu celular ali Com a luz natural Peguei uma careca vazia Porque eu acho que as meninas também não tomam nada, né? Eu acho que é tudo vazio E uma almofada pra dar aquela disfarçada Eu não sei O que tu acha, Marcin? Acho que tá bonita Conseguimos fazer a foto Eu não sei se ela ficou tão boa Tive as várias na mesma posição Acho que ficou boa, gente Depois da edição vocês vão ver E fiquem aí com o resultado Dessa foto tumblr improvisada Troquei de roupa Fiquei com o mesmo short Coloquei essa blusinha Coloquei de gatinho E agora a gente vai fazer uma foto Sentada aqui Dizendo que estou jogando videogame Espera aí que o videogame vai estar do meu lado E a TV também Não vai ter nada na minha frente Mas a gente só vai estar fingindo Aí eu tirei o batom E deixei só uma corzinha nos beijos Foto finalizada Voltei para o meu estado normal De pessoa Prendi o cabelo E aí, gente? O que vocês acham? Deu certo esse tempinho aí? Esse dia inteiro tumblr? Me contem aqui embaixo Quero muito saber O que vocês acharam E também me conta Qual foi dessas três fotos A tua preferida Que eu quero saber Eu espero muito que vocês tenham gostado E aí, gente? O que vocês acharam? Vocês acharam o quê? Uma tumblr girl? Ou uma tumblr girl fake? Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo Com esse desafio Com essa brincadeira Deixem o like aqui embaixo Se a gente atingir 10 mil likes Eu trago a parte 2 Parte 3 Parte 4 Sei lá Outro vídeo Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua